A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Amém? Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe aí o seu comentário, o seu joinha e compartilhe para mais pessoas. São três materiais, eu adoro pelo que ele é, eu sou o vento, mas é ele. Já você não tem motivos, perdeu seu bem, seu filho, seus amigos, o que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus viveu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus de nome, mas não adoro pelo que ele faz, lembra uns problemas de materiais, eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seu bem, seus filhos, seus amigos, O que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus viveu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E compartilhe para mais pessoas. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.